As ligações de telefones fixos para celulares vão ficar mais baratas. A redução nas tarifas foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Tem gente que há muito tempo não tem mais telefone fixo em casa, mas muitas pessoas ainda mantêm uma linha. Eu ainda uso porque encontrei um plano bom que fazia pouca diferença ter ou não ter, e tendo, ele me auxilia em algumas comodidades em casa. E para quem usa os telefones fixos, o preço das chamadas feitas para celulares vai cair. A queda no preço vale tanto para ligações locais como para as de longa distância. No caso de chamadas de telefone fixo para móvel que são feitas na mesma área, a redução chega a 22%. Já no caso em que os DDDs das chamadas de fixo para móvel têm o primeiro dígito igual, como, por exemplo, numa ligação feita de Brasília com DDD-61. Para Goiânia, que tem DDD-62, a redução será de 14%. E nas demais ligações interurbanas, quando os DDDs dos telefones de origem e destino têm números diferentes, o custo da chamada cai em média 12%. De acordo com a Anatel, a queda no preço das ligações de telefone fixo para móvel é resultado de uma estratégia adotada desde 2012 para estimular a concorrência entre as companhias telefônicas e diminuir os custos das conexões com operadoras móveis, que são repassados pelas empresas aos consumidores. A redução nas tarifas passa a valer a partir do dia 24 deste mês. Sempre bom. Tchau. Tchau.